Vivo Vivo sempre meditando Bebo vinho do prazer Fumo o cigarro fino Para o meu destino poder esquecer Vivo o cigarro fino Vivo vinho do prazer Vivo sempre meditando Para o meu destino poder esquecer Vivo vinho do prazer Mas só por uma tenho paixão Que adormenta minha vida Maltratando o meu coração Essa mulher que eu mais quero Já sabe compreender Que no amor é sincero Já sabe que é sombrio Vivo que é tudo Música